Música Durmo no celeiro Com o meu pijama carcomido Dom, 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 dom Durmo no celeiro pronta pra sonhar Eu não vejo traças Vejo mil estrelas coloridas Dom, 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 dom Que no meu pijama se põe a cantar Quando sai o sol Eu me escondo logo no celeiro Dom, 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 dom Durmo no celeiro pronta pra sonhar Quando eu apareço Todos dormem e a aranha desce Dom, 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 dom Saio do celeiro para passear Quero que adivinhem Quero que adivinhem Quem é essa Dom, 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 dom Que está no celeiro pronta pra sonhar Eu me escondo logo no celeiro pronta pra sonhar